Quando eu tinha saído lá, as lavras eram desastresoras e vinha até lá no pônei, no bairro trezer Cuba para meu filho. Então, enquanto o russo e o rezadeiro e o cimente, logo que eles viram a chegar, eles disseram que eles gritaram e depois abaixaram as cabeças para baixo. E outro russo deitou-se no chão com barriga embaixo. Eu perguntei, o que é que se passa? Está onde o outro, o Quito? Está onde? Eles disseram, não, o Quito, quando nós fomos a trabalhar, o Quito foi apanhado nos telecelos. Outro disse, não, mãe, olha, o Quito não foi apanhado nos telecelos, mas lhe deixaram e depois o outro lhe chamou e foi com ele até o Timbulais. O Timbulais, como é que vão lhe levar eles sozinhos e vocês vieram? Eles disseram, não, nós quando fomos lá e nós não nos apanharam, tentamos fugir e ele foi apanhado. Eu não acertei. Com o tempo, obrigatoriamente eu falei, não, vocês, eu vou até ao Timbulais. Então, a população de lá disseram, não, como é possível que ele vá ao Timbulais sozinho e vocês fugam, chegam do bairro. E depois disseram assim, eu brinquei, o russo e o cizadeiro e o cimite. É assim que me disseram, não, quando nós fomos ao Quito foi matado nos telecelos. É assim que eu tinha voltado lá até ao bairro. Chego ao bairro, pronto de informação, a polícia disseram, nós não temos nada a ver porque esse é trabalho dos telecelos. assim que eu tinha saído, com a minha família acompanhado, eles disseram, não pode ir lá sozinho, à procura do corpo do Quito, não vai achar. Temos que ir para te dirigir, conosco aí que nós costumamos trabalhar. É assim que eles tinham saído, o cimite russo e o cizadeiro e juntamente a minha família. Fui acompanhado até lá, ao posto do estelicelo, ao lavaria. Eles me viram de longe, nos viram lá a chegar e disseram, não, vocês vão aonde, senhora? Vaz aonde? Eu falei a eles, vim à procura do corpo do meu filho, que foi matado. Eles disseram, teu filho? Sim. Disseram, não, você não chega aqui. Eu falei, eu chego. Aí chegamos, eles ligaram ao chefe deles, Katana, que se encontrava no timbulagem, no posto grande dos TDC. Disseram, o chefe disse, já que a senhora apareceu aí, então a procurar o corpo do filho dele, e vocês acompanham a senhora, a bela do rio Quangu, a procura do corpo do filho dele, até quando ele, ela acha o corpo. É assim que voltam. O chefe dele deu o prazo de cinco dias a procurando o corpo. Então, vamos lá. Tchau.